A CIDADE NO BRASIL Eu não vi nada aqui. Esse lugar vai ser bom amanhã cedinho. Eu cheguei muito tarde. Eu tenho que vir pra cá assim que amanhecer. Tem um monte de pegadas nesse lugar. Tem todos os bichos. Eles descem pra cá, então eu preciso voltar pra cá amanhã cedo. Eu acho que vai ser bem melhor. Sério? B****. Tinha dois anzóis na armadilha e um deles desapareceu. Então quer dizer que tem um bagre com um anzol nessa água. E não nas minhas mãos. Eu vou deixar isso quieto por enquanto. E fazer um esconderijo de caça. Eu tô com dificuldade de andar nesse momento porque eu tô desidratada pra cá. Eu só tenho que sair do sol por um tempo. Já tá bem morninha. Eu quero ver se tá boa o bastante pra ela. É, deve tá frio bastante pra ela, né? Também acho. Se ela quiser uns cubos de gelo, eu recomendo. Vamos lá. A Kate e o Bullitt tem uma estratégia de se evitarem bastante quando precisam lidar um com o outro. Os dois falam comigo sobre os problemas que tem um com o outro. Não é uma boa estratégia, então eu quero ser a pacificadora e deixar eles o mais próximo que eu puder. Ah, o vento tá fresco aqui. Você pode tomar o resto da água. E aí, por que que você parou com o lance do telhado? A gente já pegou uns dois fardos cada, mas tá quente demais pra continuar. Você ajuda a pegar mais mato? Olha, não dá pra pôr três pessoas pra fazer isso quando uma delas pode ir fazer outra coisa. É que você concordou que a exposição era um risco. Eu não concordei. Pra mim a caça é mais importante. Por quê? Porque eu quero proteína mais do que quero conforto. Se vocês dois quiserem fazer o telhado, tudo bem, eu faço o esconderijo sozinha. Mas você acha que comida é mais importante do que proteção? Makani, já chega. Você não quer ter proteção? Já deu. Você não tá me ouvindo? Já chega. Nossa conversa acabou. Mas você fica sinta de proteção e deixou, que a gente está me ouvindo. Uma vez mais do que toa a barrava. Eu quero ter proteção. Não vai ter proteção. Um barrava que eu convidei. É uma época depois. O que é isso?